E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Tomou uma invertida do Zé Maria Trindade que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, pé de pano. Vamos ver aí. Lula tá no paro, tá fazendo sua postura política no cenário internacional e, é claro, também no cenário nacional. É impossível. Eu acho incrível como a paixão anestesia e pinta o mundo de forma diferente. Você citou todos os líderes inimigos do Brasil. São pessoas hostis ao Brasil e hostis a nós, aos nossos negócios, aos nossos produtos. São pessoas que querem o Brasil como um país menor. O presidente Jair Bolsonaro é detestado por essas pessoas porque ele impõe o Brasil a partir de Bolsonaro, tem personalidade e é respeitado no exterior. É incrível como essa verdade dói, como irrita as pessoas. O Brasil não pode retroceder. Veja a Argentina. Veja outros países que adotaram essa postura. Lula está fazendo no exterior um desserviço ao país. Essa Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Se impede pano, levou a ser invertida do Zé Maria Trindade que foi aí a perder o rumo de casa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o Zé Maria Trindade para a Amanda Klein? Você discorda ou concorda? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, tá ok? Um forte abraço! Capul!